Compre o seu FIFA 22 na W2 eGames, milhares de jogos com os menores preços da internet. Lá você encontra gift card de diversos jogos para todas as plataformas, e você utilizando o cupom MANUELBA5 você ganha 5% de desconto em todas as compras. Não perde tempo e aproveita lá que é por tempo limitado. E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu MANUELBA e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês podem estar fazendo passo a passo pra poder estar jogando o PS 2022, o iFootball 2022, antecipadamente, né rapaziada? Eu tô fazendo isso meio tarde, na verdade eu já vi essa informação já uns 3, 4 dias atrás, né cara? Porque aí tem gente falando que se você criar uma conta nova, você vai poder jogar o PS antecipadamente, eu vou mostrar pra vocês, a gente vai criar junto. E como eu já tinha com alguns vídeos programados e tudo mais, eu já tava pra fazer isso há um tempo, né rapaziada? Só que como eu vou fazer hoje, eu decidi fazer aqui junto com vocês, porque já é uma dica. Eu acho que até outros youtubers já trouxeram, tá ligado? Só que não me importa se outros youtubers já trouxeram. Mas eu quero trazer essa dica pra vocês, quem não sabe, eu acho que tem muita gente que ainda não sabe. Sim, se você criar uma conta, eu vou mostrar pra vocês como vocês criam essa conta, vocês conseguem jogar o iFootball antecipadamente em qualquer plataforma, cara. Porque sim, estão falando que é outra nacionalidade, na Nova Zelândia pelo menos o jogo vai ser lançado antes. E eu vou mostrar pra vocês aqui como é que a gente vai criar uma conta da Nova Zelândia, né cara? Porque sim, pelo menos algumas horas antes o jogo vai ser lançado e vocês vão conseguir receber o PS antecipadamente, né rapaziada? Então vamos dar pra vocês passo a passo de como vocês podem estar fazendo isso, né cara? Eu nem ia fazer esse vídeo, só que como eu já vou fazer a conta aqui agora, eu já decidi ligar a câmera e mostrar pra vocês ao mesmo tempo, né galera? Porque é uma dica muito valiosa pra todo mundo que tá ansioso pra receber o iFootball. Que é só fazendo isso, meu amigo, você já consegue receber o jogo antes, rapaziada. Eu vou fazer aqui no PS4, como vocês estão vendo, eu tava tentando fazer no Xbox, só que tava dando uma burocracia pra conseguir colocar minha conta, eu tinha que entrar pelo celular, mano, aí eu já fiquei sem paciência, tá ligado? Então eu decidi fazer aqui pelo PS4, que eu acho que vai ser mais rápido. E vamos que vamos, rapaziada. Deixa o seu like e se inscreve no canal, manda esse vídeo pra aquele seu amigo também que tá ansioso pro iFootball, e fala, ó mano, dá pra baixar o jogo antes, tá ligado? Nem que seja algumas horas, tá ligado? Vocês vão conseguir baixar o jogo antes. O jogo não vai sair no dia 30, tá rapaziada? O jogo vai sair no dia 29, galera. Vai sair no dia 29, ainda não tem o horário certo, mas sim, o jogo vai sair no dia 29 por parte da noite, beleza? No dia 29 por parte da noite, melhor do que esperar o dia seguinte, né rapaziada? Vocês já podem estar jogando o iFootball, porque quem já viu a dica aqui que eu trouxe pro canal, mano, o iFootball já tá aqui baixado no meu, rapaziada. Esse New Football Game já se trata do iFootball, tá ligado? Então já tá baixado, eu já instalei, eu recomendo você fazer o mesmo que eu já trouxe, e o vídeo trazendo isso, cara, que você baixando esse New Football Game no dia 30, ele vai receber uma atualização, ele vai se transformar no novo iFootball, então já deixa baixado, que já é muito importante, porque você fazendo esse passo que eu vou mostrar pra vocês agora, baixando a conta da Nova Zelândia, você já vai poder entrar nesse jogo antes de todo mundo, né cara? Então absorve essa dica que eu tô trazendo pra vocês, né galera, que outros canais também já trouxeram. Eu vi a princípio essa informação, né mano, no Twitter do Renan Galvani, que ele postou, eu falei que interessante, né cara? Normalmente é assim mesmo que acontece, normalmente as coisas lançam antes lá, né cara? Ano passado foi assim, eu até tinha trazido um vídeo parecido com esse, então eu decidi fazer esse ano também, né rapaziada? E vamos que vamos, mano, eu tô aqui na minha conta principal, e agora a gente vai ter que criar uma outra conta, né galera? Agora a gente vai ter que criar uma outra conta pra estar fazendo esse passo a passo, inclusive já tinha até uma conta da Nova Zelândia, eu não sei se tá aqui ainda, cara, deixa eu até conferir, eu tenho algumas contas aqui, tem alguns jogos, cara. Eu criei uma conta da Nova Zelândia, mas eu não sei qual dessas é, cara, então, mano, não sei nem se tá aqui ainda, né velho, mas eu lembro que eu já criei nos anos, eu acho que foi no PES 2020, cara, eu criei uma conta da Nova Zelândia. Vamos lá mostrar passo a passo pra vocês, né rapaziada? Beleza, vamos criar um novo usuário, aproveitem ao máximo, vamos que vamos, cara. Mano, tudo é muito parecido, só um ponto que vai ser determinante, tá ligado rapaziada? E vocês, lembrando, no dia do lançamento do jogo, vocês têm que entrar nessa conta, tá rapaziada? Agora eu vou bloquear aqui, mano. Mano, eu sou muito burro, velho, eu sou muito burro, cara. Tenham paciência comigo, rapaziada, eu sou muito burro, velho. Vamos lá, era aqui que a gente tinha que ter clicado antes, eu não tinha visto esse ponto, porque vai muitos anos que eu não criei, velho. Aqui que é o porém, rapaziada, aqui vocês têm que selecionar a Nova Zelândia, mano. Seleciona a Nova Zelândia, porque não pode esquecer disso, cara, porque é lá que o jogo vai sair antes, você tendo uma conta de ir lá, você vai receber o jogo antes aqui, ó. Nova Zelândia. Olha, até mudou tudo agora, né rapaziada? Até mudou tudo, agora eu vou colocar qualquer coisa, tá ligado? Aqui eu vou colocar, só não vou colocar 2021, né mano? O que vocês vão falar? Cara, o cara tem um ano de idade, mano. Tá criando um perfil aqui, velho. Beleza, conta da Nova Zelândia, mano. Vamos criar. Pô, tá aqui agora pra botar cidade, cara. Vamos lá, vamos colocar Auckland. Vou botar assim, rapaziada. Aí você coloca aí do mesmo jeito no seu, mano. Vou colocar assim, cara. Eu acho que foi, mano. Vou colocar assim, mano. Você copia aí. Agora eu vou colocar o e-mail, a senha e a senha, mano. Pior que o meu e-mail, cara. Não sei se... O meu e-mail é do Brasil, tá ligado? Então não sei se vai valer, velho. Mas de qualquer forma, mano. Eu vou colocar, né, cara? Eu não sei se teria que criar outro e-mail, né, mano? Eu vi que as pessoas falam que tem que criar uma conta na Nova Zelândia. Mas eu acho que não é necessário criar um novo e-mail pra isso. Beleza, rapaziada. Já preenchi ali os dados. Botei um e-mail do Brasil mesmo, cara. Que eu tenho, mano. Aparentemente deu. Foi, né, galera? Porra, é aqui, mano. Vamos continuar. Vamos ver se dá tudo certo. Aparentemente deu, né, velho? Deixa eu ver. Vamos escolher aqui o Homem-Aranha mesmo. Pro nosso avatar. Puta merda, né? Eu tenho que colocar isso, cara. Tudo bem, mano. Beleza, eu coloquei Futebol New aqui pra eu saber que essa é a conta que eu vou baixar o... 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 E-Futebol na Nova Zelândia, né, rapaziada? Botei esse nome, beleza. Continue. Ok, cara. Ok. Vamos continuar, mano. Só quero terminar logo essa conta, velho. Ok, velho. Ok, mano. Não vou ter nem ninguém adicionado aqui, cara. Pior que é capaz depois desse vídeo alguém vir me adicionar nessa conta, né, cara? Esse só vai ser... E eu já vou deixar essa conta baixada aqui. Salva no meu PS4 pros anos que vem que vão vir, tá ligado? Que for necessário eu vou fazer uma nova conta. Eu vou deixar essa conta aqui pra eu já... Porque sempre é assim, rapaziada. Não foi só esse ano, mas sempre lanço jogos antes da Nova Zelândia. A gente sempre tem que fazer uma conta da Nova Zelândia. Porque lá sempre lança algumas horas antes, né, cara? E é isso. A conta foi criada, rapaziada. Não sei se... Será que precisa, mano? Mano, eu vou fazer isso depois. Deixa eu verificar, senão eu não vou conseguir ter acesso à internet, cara. Puta merda. Pronto, agora foi, hein? Já verifiquei aqui. Beleza, mano. Vamos, cara. Vamos, rapaziada. Já tá aqui, mano. Doze minutos tentando criar essa conta, velho. Beleza. Faço isso depois, mano. Vamos nessa, cara. Puta merda. Agora precisa até de um telefone, velho. Mano, vou botar depois, cara. Não tem o telefone da Nova Zelândia, mano. Aí é foda, cara. Será que eu já consigo ter acesso, mano? Mas aqui também eu vou fazer depois, velho. Suas informações foram salvas. Ok, cara. Agora vamos ver se eu já consigo. Se eu já conseguir ter acesso à internet, é tudo que a gente precisa, tá, rapaziada? É tudo que a gente precisa nessa conta, mano. Já ter acesso à Playstation Store. Deixa eu ver se... Eu acho que vai, né, cara? Acho que vai, mano. Só ter acesso à internet, ao console, que já... E eu também criei minha conta, acabei de verificar meu e-mail. Eu acho que foi, né, galera? Então, basicamente, o que acontece? Depois que vocês criam essa conta aqui na... Na Nova Zelândia, vocês estão vendo que tá tudo em inglês, né, cara? Vocês estão vendo como... O perfil de vocês já é da Nova Zelândia, tá ligado? Fosse como se vocês já estivessem na Nova Zelândia, fechou, rapaziada? Então, mano, quando chegar... Acho que dia 29, quando tiver a hora exata que isso for acontecer, eu vou trazer pra vocês um vídeo explicando pra vocês a hora exata, tá, rapaziada? Mas quando tiver a hora exata que for sair, eu trago pra vocês em vídeo, mas sim, vai sair antes, é certeza, vai ser antecipado, vai ser no dia 29, inclusive, não vai ser no dia 30. Então, você fazendo isso, cara, você vai ter o PES antecipadamente, fechou, mano? Só você fazer isso, ó, mano. Foi 10 minutinhos, tá ligado? Então, você faz isso rapidão aí no seu console. Independente do console, eu fiz no PS4, mas pode ser no PS5, no Xbox Series, no Xbox One, até no PC, eu acho, né, cara? E vocês já podem ter o PES antecipadamente, fechou? Assim que eu tiver a hora, e o dia vai ser dia 29, mas a hora exata, eu acho que vai sair por volta das 8 horas da noite, tá, rapaziada? Mas se eu tiver a confirmação, eu trago em vídeo futuro. Mas então foi isso, rapaziada. Essa foi a dica, espero que vocês tenham curtido. Pode fazer isso, que vocês vão receber o PES antecipadamente no dia 29, né, cara? E é bom pra quem é ansioso, mano, assim como eu, pra jogar logo. Então, já faz isso que eu fiz, porque sim, dia 29, vocês entrando aqui, na hora exata que eu passar pra vocês, vocês já vão ver o PES aqui pra vocês instalarem na sua conta do Brasil. E isso vai demorar um pouco mais pra acontecer. Bom, eu tô aqui, rapaziada, até a próxima, clica no like, se inscreve no canal, e... Falou! 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 Falou!